Agradecer o convite, é um grande prazer, uma grande honra poder comparecer com a presença de vocês. A ideia é refletir, não só sobre, obviamente, as instituições do Supremo Tribunal Federal, mas sobre o momento que nós vivemos hoje no Brasil, e nesse momento, qual a grande missão, qual a grande importância do Poder Judiciário, e mais especificamente do Supremo Tribunal Federal, para poder contribuir com o crescimento e fortalecimento brasileiro, e principalmente, para poder contribuir com a necessidade de todos nós, já há um tempo que estamos vendo, de sair dessa crise, dessa crise política, dessa crise econômica, ou seja, de uma crise ampla, ou como alguns falam dizer, é uma tempestade perfeita, que ele nos pegou no meio do caminho e não acaba. não acaba, mas também, com todos os problemas, não nos enfraquece, nos fortalece, nos fortalece e não há quebra, não houve e não há quebra de normalidade institucional. Esse é um dado que, infelizmente, ao invés de ser comemorado, comemorado pelas instituições, comemorado de forma ampla pela sociedade civil, comemorado pelo menos noticiado pela imprensa, Esse é um fato que fica lá, nas diversas críticas. Nós começamos mal, em relação às liberdades públicas, ao Estado e ao direito, e até lá para cá, de 1889 para cá, nós tivemos poucos períodos de normalidade democrática, de respeito, de absoluto respeito, com as constituições, a legislação. O Brasil teve uma série de intercorrências durante a sua história republicana, para ficar na República, uma série de intercorrências que, a partir de 88 e, principalmente, a partir de 86, com a convocação da Assembleia Nacional Constituinte e com a convocação da Constituição, se pretendeu estabelecer mecanismos preventivos no controle dessas intercorrências. A obra mais importante da Constituição foi estabelecer um esqueleto institucional que permitisse não evitar crises, porque não se evita crises, ou, formando aqui, não é possível sempre evitar crises. de A a Z, todos concordam, primeiro, que qualquer impeachment é traumático, mas, segundo, que nós superamos os dois sem quebra da normalidade institucional. E hoje, elogiar, no Congresso Nacional, hoje, elogiar legisladores no Brasil, infelizmente, está fora de moda. Seja o que vários deles fizeram por merecer, não serem elogiados, seja porque se radicalizou, confundindo o continente com o conteúdo, o que é extremamente perigoso para a manutenção do Estado Democrático de Direito. Deve extirpar o conteúdo maligno do Congresso Nacional, mas fortalecer a instituição do Congresso Nacional. Esse presidencialismo, ou nesse presidencialismo, o poder legislativo, sozinho, não equilibrava com o poder executivo. As crises, quando ocorriam, acabavam centralizando totalmente o poder no executivo e, com isso, acabavam anulando o poder legislativo. Agradecimentos. Obrigado.